Um rapaz de apenas 20 anos, vindo do Nordeste, a família disse que ele era muito tranquilo e que estaria ali começando sua vida profissional e foi conhecer uma boate. Infelizmente foi a um local ali de forma desavisada, mas também ninguém pode imaginar que vai para se divertir, vai ser surpreendido com a briga e que alguém vai sacar e atirar. Um mês depois de matar Ítalo Matias Gomes em bar na região do Itapuã, o sargento da Polícia Militar, Carlos Eduardo Lopes Vidal, decidiu se entregar. Ele está preso depois de ser denunciado pelo Ministério Público por homicídio consumado e tentado e falsa comunicação de crime. No dia 28 de junho, o sargento da Polícia Militar veio aqui até a Sexta DP, Delegacia do Paranuá, entregou a arma dele e aí contou uma história. Disse que agiu por legítima defesa, o Ítalo estava tentando roubar o revólver dele, que acabou atirando sem querer. Só que uma testemunha-chave, uma mulher que tem um relacionamento extraconjugal com o sargento, também veio aqui até a delegacia e aí contou uma história completamente diferente. Uma moça, supostamente namorada desse policial, disse que ela saia em companhia de amigos e que ele se aproximou dela assim que entrou na boate. Os amigos dela não entenderam a aproximação nem a conversa dele e eles começaram a brigar. Ele já sacou e atirou. Quando ele atira, não atinge a pessoa que ele estava brigando. Infelizmente, atingiu o Ítalo, que estava pouco atrás. Segundo as investigações, o sargento entrou embriagado no bar e deu uma carteirada para não ser revistado. Ítalo foi morto com um tiro no abdome. Ele chegou a ser levado ao Hospital Regional de Santa Maria em estado grave, mas não resistiu. Poucas horas depois de ser morto pelo policial militar Carlos Lopes Vidal, amigos e familiares prestaram várias homenagens à vítima nesta rede social. Justiça, porque um cara desse já deve ter matado outras pessoas, né? E sofrimento não está só aqui, deve estar em outras famílias também. O crime aconteceu por volta de uma hora da manhã neste bar que fica aqui no Itapuã. Vidal foi levado para uma ala da Papuda, destinada a militares. Ele está preso preventivamente. O Ministério Público denunciou ele, expediu esse mandado de prisão preventiva. Então, a Polícia Militar o apresentou. Recolhido pela própria Polícia Militar, que é o procedimento corriqueiro quando um policial militar é preso. O Ministério Público denunciou ele, expediu esse mandado de prisão.